Num perfil de torcedores do Botafogo, que é o Borabello, eu já tinha visto também uns prints aqui enrolando, é de uma conversa que teria sido vazada de um torcedor com o Rogerinho, meio do Botafogo, onde o Rogerinho tece algumas críticas em relação ao Filipe Surian, chamo ele inclusive de teimoso. E aí a minha pergunta é, Buriti, a diretoria tem observado alguma questão, algum problema do elenco com o Filipe Surian, a diretoria tem ainda total confiança no trabalho do Filipe Surian, ele tem o elenco na mão, como é que vocês estão observando essa situação? E aí aproveitando para pegar essa reta final, eu falei aqui agora há pouco, são oito jogos, os últimos oito jogos, o Botafogo venceu só um. A diretoria está satisfeita com o trabalho do Surian, acredita que ele é o treinador que ainda pode trazer o acesso? Boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiramente, eu queria estar aqui hoje, morto de Filipe, que a gente tivesse ganho o jogo, tivesse empatado, mas infelizmente, futebol, muita coisa acontece. E até houve essa derrota do Botafogo. Mas, voltando à sua pergunta, Surian, ele tem o time na mão, ele tem o elenco na mão, não existe nada disso, não faltou hora nenhuma motivação a nenhum jogador. É claro, depois de uma derrota, aparecem várias hipóteses, aparecem várias pessoas. Alguém tem que ser culpado, entendeu? Então, se tiver que alguém ser culpado, que seja a diretoria do Botafogo que escolheu o Surian. Agora, ao meu ver, Surian tem completamente a confiança, porque nós estamos dia a dia lá. Nós, a gente acompanha, eu acompanhei o Surian em vários jogos, eu vejo como o elenco trata o elenco. Entendo, entendo que depois de uma derrota, até várias hipóteses, que algum jogador criticou e tal, isso eu não acredito de maneira nenhuma, entendeu? A diretoria, acredito, fez a sua parte. A gente contratou, quando tinha que contratar, estamos nos esforçando muito para pagar uma folha imensa, certo? Então, podem falar de tudo, menos que a diretoria não tenha feito a sua parte e que Surian não tenha feito a parte dele. Eu tenho visto também, por esse ângulo, viu, Roberto? Então, a gente fica triste, eu fico triste, eu queria ser o presidente do acesso e aí, queira Deus, ainda vou ser, certo? Porque eu acredito, eu acredito numa vitória do Botafogo contra o Volta Redonda, do mesmo jeito que o Amazonas deu uma volta, nós podemos também dar uma volta. todos têm opiniões, a gente tem que, eu respeito a opinião de cada um, não a, sob a respeito das torcidas organizadas, não ir. Eu acredito que o verdadeiro torcedor do Botafogo, ele, eu faço um apelo para que eles vão ao jogo, certo? Nós fizemos tudo o que foi possível, o Botafogo, nessa Série C, deu uma grande volta por cima, tá certo? Nós perdemos jogos, perdemos, mas todo mundo viu que jogos passados que nós perdemos foi no detalhe, entendeu? O time não jogou mal, certo? Nesse mesmo jogo agora, a pessoa pode reclamar da defesa, mas a gente lembra também que um dos zagueiros do Botafogo cabeceou uma cabeçada no outro e ele teve que ser afastado por problema médico. Não é, claro, quando uma dupla vem jogando constantemente, não é desmerecendo o outro zagueiro não, mas um zagueiro entra, às vezes fica, fica faltando, você, você às vezes fica... Se encaixar ali no momento, né? Se encaixar no momento, mas gente, vamos, eu ainda acredito, não é nada demais, não é nada demais o Botafogo ganhar do Volta Redonda e pode acontecer ao contrário, pode acontecer que o Botafogo ganhando do Volta Redonda, a gente vai lá para a Amazonas com um novo ânimo, certo? E eu me lembro muito do jogo, um campeonato que a gente jogou contra o 13, que o 13 jogava pelo empate e nós fomos lá, buscamos e ganhamos o campeonato. Duas vezes, 88 e 2013, né? Foi assim, né? 2013 principalmente, tá certo? A gente foi lá e ganhou, o Botafogo tem time, certo? Ruim era se o Botafogo realmente não, não tivesse time para ganhar do Amazonas. Já ganhou, já empatou e não perdeu. Ele pode muito bem ir lá e ganhar do Amazonas. Por que não? Tá certo? Não vamos, pelo menos a minha posição, a posição da diretoria, a posição dos jogadores, nós não vamos morrer de véspera. Nós vamos lutar até o fim. Então, eu peço, eu peço, porque ninguém pode exigir nada, eu peço a torcida do Botafogo, ao verdadeiro torcedor do Botafogo, que não abandone seu time nessa hora, certo? E nós vamos, se Deus quiser, nós vamos para decidir esse campeonato lá em Manaus. Então vamos ouvir 10 ouvintes, Iago? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Buriti, pegando esse ensejo. Eu fiz uma pergunta em relação ao treinador, e aí teve um ponto que você falou, ou seja, falando justamente dessa reviravolta no Amazonas. Mas o diagnóstico do Amazonas, ele é bem parecido com esse que a gente vê do Botafogo. E assim, eu não quero deixar claro que eu não estou defendendo aqui troca treinador, até acho que nesse momento não sei realmente se isso teria grande efeito, seria só alguma coisa talvez motivacional. Mas do ponto de vista técnico e tático, o cara não ia ter tempo de dar treino, não tinha técnico e taticamente, não tinha muito o que fazer. Seria muito mais uma mexida para tentar motivar. Mas o Amazonas fez isso, porque o Amazonas teve uma reta final ruim também na primeira fase, e agora trocou na segunda rodada, e foi justamente a partir disso que conseguiu duas vitórias seguidas. Você acha que o caso do Amazonas não se aplica ao Botafogo? Não, eu não acho não, porque nós estamos acompanhando o serviço de Surian. Se tivesse um problema de Surian com o elenco, se tivesse tendo algum problema, a gente teria detectado. Então não há a menor possibilidade. Os jogadores, eles estão motivados, tivemos já uma reunião depois do jogo, certo? Nós vamos para cima, certo? Podemos não ganhar, podemos... Futebol é assim. O Brasil perdeu uma Copa do Mundo para um time muito inferior ao dele no negócio. Futebol tem sua, mas do mesmo jeito, do mesmo jeito, que nós levamos um gol de última hora, certo? E que houve falhas que nós levamos, nós podemos ganhar. Nós temos time, isso aí eu tenho certeza. Nós temos time para ganhar do Volta Redonda e ganhar do Amazonas lá. Uma última pergunta, então, antes da gente ir para os ouvintes. E aí é uma oportunidade também para você falar sobre esse tema. A gente, desde a semana passada, tem uma informação em questão de atraso de salário e tudo mais. Eu até trouxe que tinha uma questão aí que faltava cerca de 15 dias e que estaria até a última sexta para finalizar. Está tudo em dia, Buritinho? Tudo em dia. O salário do Botafogo, os jogadores foram, jogaram com todos os seus salários em dia. E apesar da imensa folha, nós estamos, eu estou trabalhando 24 horas, certo? Questão de premiação também, está tudo ok? Tudo ok. O que foi combinado não tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Por isso, dá motivação dos jogadores. Porque sabe que essa diretoria, o que promete, paga. É verdade. Vamos ver os ouvintes. Vamos para a galera.